olá galerinha do canal magbo gamer estamos aqui hoje gravando um vídeo fazendo umas baguncinhas na sessão espero que vocês gostem desse vídeo bora lá então galerinha esse vídeo está muito legal estou aqui com meus amigos o gordinho e o cos ghost que é meu amigo taylor bora lá meninos falem oi para a galerinha do canal oi e aí oi 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 vocês fizeram aí que rampa que é essa lá uau e eu não tô fazendo nada é isso aí é de cá oi 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 mais só colar o que vocês fizeram eu não tá aí nesta aí cai de casa Isso aí tá bugado. Colocando a rampa. Eu vou lá encher o nitro, pera aí. Caraca, mano. Tô enchendo o nitro. Pra encher eu vou. Aí. Cuidado aí, Maggie. Cadê a rampa? Ah, tá. Eu não tô conseguindo rodar não, hein. Eu tô caindo no chão. Tá bugado essa rampa, não dá. Eu acho que de carro é mais fácil de fazer isso. Ninguém viu, né, que eu caí no carro, que tem um carro parado bem no meio do caminho. Agora vai. Toma. Vai dar um, hein. Vai cair. Meu Deus. Caivou uma merda. Vai cair. Virei bola agora. Vai eu aí. Pá pá pá. Calma aí, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eita. Tem outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui vai dar hora. Gente, cadê a outra rampa? Tá aqui, ó. Vamos, calma. Pronto. Quase me atropela. Pá 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 Uou! Eu vou colocar a manta lá no hangar que tem. Uhuu! Eu vou dar a volta aqui. Fica foda, hein? Deixa eu dar a volta aqui. E põe! Uou! Olha isso, cara! Que linda essa rampa! Me puxa aí, mãe! Me puxa aí! Caraca! Caí igual uma casca de banana aqui. Que linda essa rampa! Me puxa aí! Caí! 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 Passo bem, mas a moto está sendo fumaça. É, calma aí! Não! Ai, não! Agora a moto não está sem fumaça. Agora não sai nem fumaça da moto. Puxa aí, puxa aí. Agora sai água, não fumaça. Eu vou puxar os seis. Exatamente! Agora sai água e não fumaça da moto. Não, não fumaça. Não fumaça! Só aqui, ó! Tua rakushou! Aqui, ó! E aí, você quer? Pode ser rosa! Ai, que lindo aquele rosa! Rosa! Lindo! Ei! Olha isso! Ah não, velho! Deixa ele, deixa ele! Deixa ele! Ó! Delicante! Oi, Taylor! Tudo bom com você? Meu Deus! Ó, começa! Eu vou aventar a merda! Não, não, não! Tô brincando! Tô brincando! Juro, juro, juro! Não pode não! Não, não! Não, não! É, 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 você! Quer dizer, tem um saco de boca, ó... O cara de boca aqui. Matou na matou na matou! Olha, olha que aí, olha! Caiu! Monster Truck! Cadê meu Monster Truck? É verdade, come aí. Também quero Monster Truck. Olha! Ai, não! Quase perdi a moto. Errou a mira. Olha a poli! Olha a poli! Olha a poli! Ai, não! De novo, fiquei no mesmo lugar. Ai, agora eu perdi a moto. Oh, caramba! Véi! Qual o problema, véi? Demonstruo, véi! Puxa eu! Puxa não, puxa não, calma. Fih, puxa aí. Igui! É rosa, seu! O que é isso? Minha mão! É o grau, ó o grau! Praga, véi! Olha o grau, ó o grau do menino! Vem cá, vem cá, vem cá! Não, minha vida tá um fiato! É que... Come lanche, come lanche! Não, deixa que eu faço com ele então! Vem, fica na minha frente aqui! Fica na minha frente! Fica na minha frente! Fica na minha frente! Vamo ver! Calma aí, ó! Quer ver? Coloca pra você... Aqui, ó! Calma! Porrada! Vai, vai, vai! Porrada de Monster Truck! Monster... Monster Truck! Ah! Olha o grau do menino! Olha o grau do menino, mec! Cadê? Não sei! Tá sem freio! Vai, viva! Tá sem freio! Tá sem freio, velho! Busca freio! Nossa! Uh! Uh! Cadê a galera? Uh! Uh! Tira a polícia da sessão aí! Tira a polícia aí, ó! Tira a polícia aí, ó! Tira a polícia aí, ó! Ai, menino! Troculei você, menino! Desculpa, mano! Travou seu play? Travou seu play? Travou seu play? Travou seu play, menino? Oi? Travou seu play não, né? Não! Ele fala que quando tá usando o mod não pode matar, senão trava o play! Vai! Vou colocar! Meu Deus! Vai morrer os dois, né? Ó o meu... Meg, Meg, vem cá, Meg! Tem curiosidade no meu carro! Tô indo, tô indo! Meu Deus! Shhh! Caraca! Manobras! Calma aí! Tira a polícia, senão vai ficar pra pra lá! Saiu a polícia? Sim! Saiu! Vai aqui, ó, após meu carro, como tá rápido! Minha! 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 Ai, meu! Nossa, senhora... Nossa, nossa! Caraca! Meu Deus! A meca foi embora, ó! Quando eu buzino, meu danito! Nossa! Manobras Meu Deus, não dá pra cá, vai Não, não, não Não Amei com água Não, não, não Gente Gente, que droga, cara Me dá um outro monster, por favor Ai, que droga Pegou fogo, meu carro Esse aqui está quebrado também Pegou aqui, pegou aqui Esse aqui está quebrado Ai, me dá outro monster, droguei Eu quero o meu cromado, hein Igual o meu Você quebrou também? Vocês compraram a sua carta, né? Eu comprei a minha carta Eu também Eu não comprei, eu roubei Que isso, pode roubar a carta não Por favor Não era nem ainda não Vamos subir um monte de estiliade De monster truck Não Ai, não Ai, não Nossa, quase, quase caí na água, velho Quase Ei, Meg Oi Bora subir um monte de estiliade Do monster truck Bora, bora Bora Vamos ter mais Vamos ter mais Vamos ter mais Vamos ter mais Vamos ver Vamos ver o meu Uber Quero ir para um monte de estiliade Marca para mim no mar Espera aí, eu vou lá Espera aí, eu vou lá, ninguém Deixa eu seguir vocês Vai, chama na habitação da polícia Vamos tentar fugir da polícia De monster truck Ela tem que tirar a capa do outro lado Para sair Pronto Vem, polícia Para cima Cadê o policial que fica parado ali? Ai Tomou, pode Foge da polícia Mano, nós estamos com 5 estrelas, cara Corre, mano Eu estou com 15, vamos embora Corre 15 estrelas é muita coisa Muita coisa Só vai destruindo a polícia Ai Toma Onde está quem está? Qual a coisa? Você está buzinando? Minha buzina não é nitro Aí Aí O meu buzina Meu Deus Errou Nossa É para se matar Promotility E me segue Não, eu vou morrer Não Não, faltou um fiato Para minha vida acabar Nossa Vamos Come ranch Come ranch Come chanche Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah Sim É só você que vai dirigir Agora foi Ah Eu morri, cara Que droga, mano Ai Meu Deus Nossa O Meg morreu O Meg morreu O Meg morreu Polícia de batom O cara Foi triste Foi triste Pega a Meg Pega ela Eu estou atrapelando o policial Pega a Meg O policial está cagando para a Meg Corre, corre, corre Meu Deus Estourou um pneu do Monster Truck, velho Fudeu Fudeu muito Só corre eu Fudeu muito Furou o pneu do Monster Truck, velho Olha Você só põe o pneu Furou o pneu Furou o pneu do bagulho É difícil, né, cara Triste O pneu da Meg Deixa eu pôr um colete aqui, peraí Porque você morreu, menina Ô, Meg Oi Tu não sabe como ela estimatou Enquanto dirige Ela tem que deixar o menu aberto, né É só eu dar coisa pra ela, o good mod, pelo veículo Pega a Meg Sobe, filha Não precisa subir porque É rosa Deixa ele rosa, calma aí Para Para Para, louco Pega pra você, ó Rosinha Lindo, lindo, lindo Ih, como ela tem rosinha Não, só pega a rosa Pra você é cromado Qual a polícia, cara Meu Deus Quanto a pena Dá Vamos lá para o Moniquelite Não Vai, Meg Vai, Meg Corrida, hein Como é que é o primeiro Corrida Da frente, pô Ai, ai Tome te ouvindo, tome te ouvindo Protege a Meg Os policia estão seguindo a Meg A Meg A Meg tá na frente Caralho, a Meg A Meg tá no portal lá, menina Não bate em mim Tô tentando levantar A Meg Quase que morreu, a Meg Quase, de novo, né Bora, Meg Vai na frente Bora, bora Tô indo embora Tô indo também Tô indo, tô indo Bora, Ju Eu primeiro, hein Meu Deus do céu Eu não tô apostando Corrida, não Só tô seguindo Podem ir Eu deixo vocês Na minha frente Deixa não, tô brincando A polícia Meu Deus do céu A polícia É um impact, sorte Meu Deus do céu Esmaga a polícia Esmaga a polícia A Meg lá Na frente lá Nossa Pega ela Ninguém me pega Lero, lero Não pode Falou, Meg Oxi Ai, meu Deus do céu Oxi Falou não Atrapassa Meu Deus Toma Oh, meu Deus Polícia Oxi Acabotou Meu Deus Sai Tô de rodas pro alto Pega a Meg Ai, polícia Cretina, velho Se liga a velocidade Do monstro Meu Deus Meu Deus Ah, não Corta aqui Sem querer C Meu Deus Difícil Tem muito PC Oxi, quase não você vai Pro motinho Atalho Aqui não é atalho não É aqui que vai Ah, verdade Tem uma pista de cross Motocross Viajou? Vocês tão fazendo o que? Acabotou, Meg Só quero ver se escorrendo Mano, a polícia Você joga Só pra poder Bater na gente Você tinha que ter estragado Nossa, capotei Morri Manobras Bota a água de morte Não é polícia Sumiu Meu Deus Meu Deus Tô em último Nossa, pô Tá perdendo pra Meg O que você tem a ver mesmo? Nada Tá muito difícil De ele demonstrar o truck Sim Ele é muito grande Nossa, agora vai ser difícil Passar daqui Caraca Meca a puta de novo Mano Tá difícil, Meg Não dá Pronto Ah, acertei a polícia Meu Deus Polícia, ó Passar Caraca Mataram a Meg Quem será, né? Fez isso? Deixou uma mina Teve mestre ali Quem foi? Não Sabe quem foi que matou você? Sim Não sei também não Pode ter sido qual? Pois não Não sei Não, eu não tô jogando Meu pai Pega aí, ó Pega aí Pega aí Oxi, mas era bom, com o amigo de mod. Cara, a polícia tá foda, hein? E matou vocês, hein? Ai, você fez quase dois. Furou tudo? Ah, mano, a polícia furou meu pneu, cara. Ela vem a merda, eu tô te chegada da comida. Polícia furou meu pneu, menino, não precisa de andar. Turou o pneu? Furou. Calma, eu vou precisar desse lado pra não ficar esperando agora. Vai, vai, vai. Tem trava? É um trato. Eu desci, em vez de deixar o pneu ficar em terra. Vai. Pronto, agora tá invencível o pneu seu. É, mas eu tenho três pneus. Turou de novo? Não tem pneu pra mim, só tem três. Pra mim, tem pneu. Só tem três pneus pra mim. Mano, meu pneu, é uma coisa. Mano, meu pneu, é uma coisa. Tem duas. Mano, tem um pneu pra mim. Tem um pneu que vai, né? Tem um pneu de pneu que vai somente. Eu sinto um pneu que vai ser um pneu que vai ser um pneu que vai ser um pneu. É, mas eu tenho sobre o pneu que vai ser um pneu. É, só tem um pneu que vai ser um pneu. O pneu de novo. Ai, meu Deus. Eu vou ganhar. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Mano, por que que o pneu tô furando, cara? Eu não tô sem grana. O pneu furou. A ver que tá comendo. Não, o pneu furou de novo, o gordinho. Que? O pneu furou de novo. De novo furou? É? Alguém está lá no meu pneu, não é possível. Eu acho que você tá com azar. Não é possível. Alguém deu. Alguém, deixa eu entrar no carro. Você tá com a polícia? Não. Agora eu tô. Consertou? Ganhei! Não! Alguém. Foi! Eu ganhei. Eu subi lá no telhado. Fui até o topo. Que? Eu fui até o topo. Eu ganhei. Eu não entendi nada. Eu subi. Eu ganhei a coita. Tem um negócio aqui, ó. Que eu spawni aqui, ó. Que que é isso aqui, véi? Que nem eu sei. Que nem eu sei. Nossa! Querem tirar uma luta? Queremos. Não. Eu quero. Os perdedores tiram a luta. Deixa eu ver. Pronto. Vamos tirar. Vamos tirar. Aí! Tirar. Tomar os rins pro box. Puxar. Pode deixar o cma aí. Pode. Pode puxar? Pode, pode. Puxinho. Hello? Ops. Que da hora, cara. Chama o Taylor aí pra nós. Puxa o quê? Puxa o Taylor aí pra nós lutar. Puxar não, hein? Puxa sim. Pode puxar. Vou puxar. Pode puxar. Eita. Puxa ele. Não vem. Vem. Vou tirar a mão daqui. Eita bagaceira. Se matou. Calma aí então que você fica se matando, né? Bora nós dois então. Eu acho que vou tirar todas as armas dele. Pra ele se matar. Isso. Tira as armas dele. Não vai adiantar nada. Tem uma coisa chamada cometer suicídio. O quê? Tem uma coisa chamada cometer suicídio. se matar eles. Neu? Tem uma coisa que vai limpar esse Security. É só eu tirar sua dinheiro que você quer então pra se matar. É o póto! Toma! Bueno! Calma! Calma! hua! Calma aí que ela... Olá! Todo de morte! Estou chegando também, eu vou morrer. Calma! Volta aqui, volta aqui. Calma. Maluma morreu. Maromba. Ah, está saindo Maromba. Maluma. Maluma. Vou morrer. Calma. Calma. Não pode bater senão é Maria da Penha. Aham, sei. Tem que deixar. Então vai. Meu Deus. Segundo round, vamos ver se você ganha. Vai, segundo round. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Magbu contra Gordinho. Amina. Dolança. Caraca. Não pode usar coisa menino. Não. Não não. Sai daqui Maromba. 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 Estou batendo. Vai. Estou batendo Maromba, velho. Maluma aqui. Ah não. Não. Acho que não tem algum tipo de MMA. Karate. É. Eu lutei um pouquinho. É possível. Por um tempo. Deixa eu ver se tem outro lugar para nós ir aqui ó. Um. Um mapa. Hum. House. O que é isso? House. É para eu ir aonde? Muito estranho. Muito estranho. O que? Aqui ó. É um robô. Não. Eu não estou vendo nada? Tipo. Por que você está dirigindo? Ó. Vem cá. Eu vou te puxar ó. Para você ver. Olha lá. Está lá na onde? Não. Não estou vendo nada. Ai. Ô louco. O robôzão ali ó. NPC idiota. Não estou vendo não? Não. Não estou vendo nada. Sério? Sério? Sério ó. Não tem nada aqui. Nada? Nada, nada. Não rasgou. Eu não estou vendo nada. Depois que você vai ver ó. Você vê? Ai ai. Você vê aqui ó. O Chrome e o Warder juntos. Você vê? Aí tem dois carros juntos. Certo. Vem ó. Notando. Nãoدا. Não. Pode ir lá. O Academy. Então é? Nossa senhora tem você rrrr? É Graças por Deus Por onde nós vamos? Parece que está plantado O que é esse daqui? Parma Ei Ei Hum Isso Tem que ser ver, quer ver? Você já viu o boneco de neve que tem aqui, gordinho? Eu vou te puxar aqui pra vocês vão ver... Ô, lordinho, já viu o boneco de neve que tem aqui dentro? Onde eu tô? Boneco de neve? É Não, deixa eu ver Cadê? Tá ali dentro, ó Ali dentro Meu Deus Eu não queria por dentro do outro lado Tá vendo? Não Meu Deus, eu tô fazendo Agora eu tô e pego uma snipe e olha lá dentro Oi Meia mega, tô indo Tá Cadê? Vem Pega uma snipe ali dentro Nossa, tô vendo Meu Deus Não dá pra entrar lá Da hora, né? Bonitinho Sim Me toca E cá, você quer? Pode só fazer um torno Torno Põe ele pra você e cama aí Tchau 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 Bom, galerinha, então esse foi o vídeo de hoje Eu jogando um pouquinho com os meninos na sessão Fazendo algumas baguncinhas Aí o modder que tá aqui na sessão Spawnou pra gente algumas coisas Pra gente ficar jogando, certo? Mais pra frente trago mais vídeos pra vocês Desse jeito, jogando aleatoriamente na sessão A gente vai ver se a gente faz algum outro tipo de jogo aí, tá? É... Talvez fazendo algum RP Pra vocês verem como que são os RPs que a gente faz, tá bom? E foi isso, gente Não esquece de se inscrever no canal Deixa seu like pra ajudar Deixa algum comentário, tá bom? E é isso aí, valeu a todo mundo que esteve presente aí Nesse vídeo de hoje Tchau, gente Beijo Tchau, tchau